21 de dezembro de 2022, 11h15 da noite, o general Paulo Sérgio, ministro da defesa, está sendo chantageado por interlocutores de Alexandre de Moraes, chantageado, e essa chantagem envolve o seu filho, o general Paulo Sérgio, estou aqui, compartilha esse vídeo, esse vídeo precisa ser compartilhado, o general Paulo Sérgio, nós vamos proteger o seu filho, nós vamos ajudar o seu filho, eu lembro de Abraão, quando Deus mandou levar Isaac para o sacrifício, e Abraão falou assim, Isaac falou para Abraão, onde está, aqui tem o fogo, aqui tem, onde está o sacrifício, Deus proverá, general, eu sei que o senhor está sendo chantageado, o senhor sabe disso também, agora o povo brasileiro todo vai saber, o presidente da república vai saber, eu prometo para o senhor que nós vamos cuidar do seu filho, inclusive vamos colocar pastores para estar junto com ele, orando por ele, para cuidar do seu filho, mas é uma nação que está em jogo agora, é uma nação, a sua família inclusive, a minha, a de todo o povo brasileiro, não se deixe levar nessa chantagem, e sobre a live do Paulo Generoso, que de alguma forma envolve essa informação, porque com o ministro da defesa sendo chantageado, o general Freire Gomes está saboneteando, e o general Tomás já está do lado do Lula, nós não vamos deixar isso capitão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois é, vocês viram aí mais uma arma da esquerda para tentar coagir o nosso general do exército e ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Mas é com essa gente podre e imunda que temos que lidar, gente que só inventa mentiras e criam narrativas para perverter tudo de bom que o nosso presidente fez, faz e até mesmo muitas vezes do que ele simplesmente fala. E para quê? Só para desvirtuar ainda mais as suas palavras, como se risse da cara dos brasileiros, quando na verdade Bolsonaro é um dos homens, se não o homem que mais se preocupa com o povo brasileiro. Mas é assim que agem os maus? Mas não tem problema, porque Deus vê a todos e dá a todos segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. E no vídeo de hoje é mais ou menos sobre isso que vamos falar, sobre a maldade de muitos e a coragem e a bondade de poucos, como a de Jair e Michele Bolsonaro. E mais também com uma oração que farei aqui até o final desse vídeo. Então eu já convido vocês a ficarem comigo até o final. E não deixem de dar o seu like, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos e se inscreverem aqui no canal, para que vocês sempre possam estar com o melhor da notícia, acompanhado de muita fé, coragem e verdade. Afinal de contas, eu sou o seu buscador da verdade em luta pela nossa liberdade. Bom, então vamos lá falar sobre a maldade que fizeram quando um caminhão de mudança apareceu na Esplanada, por exemplo. Passando um pouco mais de duas semanas para a posse de Lula, olha quem pintou aí no Palácio. Muda Brasília, é a empresa que deve carregar a mudança do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro entrando no Palácio da Alvorada. Vocês viram só, eles nem se preocupam em checar a informação e já vão logo falando o que querem. Depois vem falar que nós, bolsonaristas, somos os criadores de fake news. Mas a verdade, dona Wall, é que vocês se enganaram redondamente. Vejam só o porquê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, dona Wall, esquerdistas de todo o Brasil, esse é Jair e Michele Bolsonaro, o casal mais amável de todo o Brasil, recepcionando crianças carentes em sua casa no Alvorada. Por acaso vocês já viram algum presidente ou casal de presidente fazer isso que acabamos de ver agora? Então lavem a sua boca suja para falar do casal e do homem e da mulher mais importante desse país. Porque vocês dessa imprensa podre, canalha e vendida imprensa, só servem mesmo para inventar calúnias e mentiras. Como a do seu Reinaldo Azevedo que depois de xingar Lula e Dilma de tudo quanto é nome, agora vem lamber as botas do seu Lula. E o pior ainda é que esse cara diz que uma oração é um crime só porque fizeram uma oração no Palácio do Planalto. Vejam só. O mais claro, o desespero que eles estão, foi esse culto que a Michele Bolsonaro fez no Palácio do Planalto. Vocês já tinham visto alguma coisa parecida com isso? Mas é crime, né? É crime eleitoral. É, quer dizer que agora orar é crime, né? Só porque estava no Palácio do Alvorada, que é a própria casa do casal Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Mas vocês veem aí como eles distorcem tudo. Quer dizer, uma oração para o bem do Brasil, para o bem da nação brasileira virou crime só porque está no Palácio do Planalto, na casa do Bolsonaro. Vocês veem aí que os caras não têm o que inventar mais, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro ou a dona Michele faz é crime, para eles, né? Pelo menos. Claro que eles nem sabem o que estão falando, porque eles nem devem saber o que é uma oração. Mas sabem muito bem o que é uma corrupção, né? Porque antigamente se borra botas aí de seu Reinaldo Azevedo, xingava a torta direito, seu Lula. Mas depois que molharam a mão dele, né? Agora ele lambe e puxa o saco do Lula. Mas é isso, é assim que age essa esquerda podre canalha e vendida que temos aqui. Porque eles não querem largar o osso e farão de tudo para não largar. Por isso que é preciso muita oração, para que o Brasil fique livre dessa corja de bandidos sanguessugas do nosso dinheiro público. Veja só o caso da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Opa ao nosso de cada dia nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. O presidente também está chorando, emocionado. Amém. É assim que se deve orar para pedir a intervenção do nosso divino Pai Celeste. Que Deus ouça e atenda as orações do nosso povo, que clama por ti em frente aos quartéis. E também atenda ao pedido da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Porque o que teremos que enfrentar não vai ser brincadeira. Vai ser osso duro de roer e pensar que a gente viveu muita opressão, dor e sofrimento. Mas talvez ainda não tenhamos vivido nada do que bandidos e vagabundos são capazes de fazer. Para tentar colocar o ladrão no poder. Vejam só agora o que aconteceu em São Paulo, em plena Vila Olímpia. Seria um ataque de alguns aliados Lula? O que vocês acham que pode ter causado incêndio assim? Talvez a mesma coisa que causou os incêndios em carros e ônibus lá em Brasília, não é mesmo? Porque nem nesse, nem em outro caso, ninguém sabe quem foi. Quer dizer, só o de Brasília que se acusa que foram os tais vândalos, né, bolsonaristas. Poxa, mas os bolsonaristas não estavam lá, então por que não pegaram eles, né? É claro que foi mais uma artimanha, né, armadilha, para que pudesse prender os manifestantes em frente aos quartéis, né? Para tentar enfraquecer o movimento ao prender mais de 100, né, bolsonaristas e manifestantes, né, por todo o Brasil. Porque é assim que essa esquerda golpista age, manipulando os dados, os resultados e até chamando pessoas de bem como criminosos e bandidos. Mas não tem nada não que Deus lá em cima está vendo tudo e a todos. E dará a todos segundo as suas obras. Mas o que eu quero dizer com isso não é querer só mostrar fatos contra narrativas e mentiras, artimanhas e lacrações versus a verdade e a coragem do povo. Não, eu quero falar com tudo isso que chegou a hora da gente sim pôr o joelho nos chãos e clamar a Deus por uma intervenção. Mas não falo de uma intervenção federal, mas sim uma intervenção divina lá dos céus. Porque a hora está chegando. Está chegando a hora da verdade. A hora da decisão. E será decidido sem sombra de dúvidas. Não só porque Bolsonaro já tomou essa decisão, mas porque Deus agirá em nosso favor. Deus dará força e coragem para enfrentarmos os maus dessa terra em nosso país. E assim como foi Davi com Golias, assim será com Bolsonaro contra todos esses verdadeiros criminosos que querem saquear a nossa nação e nos escravizar sem dó. Mas Deus já colocou no coração de Bolsonaro para que ele não venha a desistir sem lutar. E que a vitória é certa, porque Deus está com a gente. Amém. Então lembrando os tempos antigos em que Israel era submisso ao Egito e assim permaneceu por 400 anos, nós também fomos roubados, saqueados e escravizados por um sistema corrupto por cerca de 40 anos. E agora chegou a nossa grande oportunidade de nos vermos livres dos ditadores da Tóbia e políticos corruptos que querem nos escravizar e roubar cada vez mais. Mas Deus escolheu Jair Messias Bolsonaro para travar essa batalha por nós e guerrear junto com a gente para vencermos todo o mal da nossa querida e amada nação brasileira. Então chega de conversa e vamos clamar a Deus como fez os nossos irmãos de Israel. Vamos rasgar as nossas vestes, quero dizer, o nosso ego e por o Brasil e toda a nação brasileira realmente, acima de tudo, entregarmos a Deus a nossa vida, a nossa paz, a nossa saúde e a nossa vitória na luta pela nossa liberdade. Amém. Que assim seja. Então que Deus seja com nós e por todo o brasileiro de bem dessa pátria abençoada. Que Deus seja a nossa força, a nossa retaguarda e que Deus ilumine o nosso caminho para a vitória porque o bem sempre vence e triunfa com louvor. Que Deus esteja à nossa frente e atrás de nós, nos guardando, protegendo, guiando para o verdadeiro destino da nossa nação amada e soberana neste mundo. Que Deus nos livre dos nossos inimigos e afaste de nós todo cálice amargo que querem tramar contra nós. Que Deus nos livre das ciladas, armadilhas, nos guie no seu bom e verdadeiro caminho de luz, paz e prosperidade. Contudo que não se faça a minha ou a nossa vontade, mas sim a tua paz seja feita, porque do Senhor é a nossa vida e no Senhor está a nossa salvação. Então Senhor nosso Deus e Pai amado e eterno, ouça o nosso clamor, não só o meu, mas o de todos os que me acompanham, seja a hora que for, e faça prevalecer sobre nós a tua graça que já nos basta para alcançarmos a vitória. E por teu amor e misericórdia sejamos abençoados por ti e saíamos vitoriosos nessa batalha, mas que seja uma vitória sem baixa, sem mortes e sem sofrimento. Porque todos somos seus filhos e consigamos sair sim, como os hebreus saíram da terra do Egito, sem nenhuma guerra, mas que todos aqueles que quiseram e ousaram em fazer mal foram todos abatidos por vossa mão, santa e poderosa. Porque tremendo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei de todas as nações, e nada do que acontece é feito senão por sua graça, permissão e vontade. Eu sou Sandro Sabaio, o seu buscador da verdade em luta pela nossa liberdade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para que muitos como você possam estar cada vez mais fortalecidos na sua fé em Deus, fortalecidos no amor pela sua pátria, fortalecidos na coragem em dar a sua vida pela sua liberdade, pela liberdade da sua família. E como estamos nas vésperas do Natal, é com muito amor e carinho e gratidão que eu venho aqui no final desse vídeo lhes presentear com mais uma música inspirada por Deus, com certeza, para todos aqueles que verdadeiro amam a sua família, a sua pátria, a sua nação e a vossa liberdade. Então com vocês, vamos todos às ruas. Solte o som! Nos chamam de cloutistas, mentirosos e fascistas, criminosos e violentos, mas eles quem são? São todos bandidos, ditadores vendidos, que querem nosso fim, mas não deixaremos não. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Não temam amigos, pois Deus está com a gente, fomos nós os escolhidos, pra libertar o Brasil. Com força, fofa e fé, com clamor e oração, todos nossos inimigos por terra cairão. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Nós somos invencíveis e seremos infartíveis, porque a nossa força vem do Deus dos impossíveis. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus. Vamos todos às ruas, em frente aos quartéis, pois só as forças armadas podem nos salvar dos maus.